Dá um prazo, Márcio Elias. E outra lá, Ana, Ansa, dança lá aí. Lista, dois artistas maravilhosos. Na bateria, o Renato. Na cidade, John. Pegando, Zelias. Só que prazo, lá. Dá força. Michel! Eu lendo a pique pra vocês. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. Batata, batata, batata. Yer, ye, ye. E asciva! A Riva Chegaram É que eles costumam fazer o princípio meio e fim igual Esse vai ser se tiver bicho Porque gente, não, só uma brincadeira aqui, mas é verdade Qualquer artista sabe disso Quando não tem bicho, parece que não teve show Só na merda Um tchau, diz que é papai dessa daí Oh, ali, ali, oh Oba, oba, oba Oh, ali, 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 oh Oba, oba, oba O que eu quero é salvar Esse samba aqui é o peito de uma garganta É samba que eu perdoe Samba que eu perdoe Mais de nada O samba com coisa tão legal Você não vai querer Eu cheguei no final Oh, ali, 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 oh Oba, oba, oba Oh, ali, 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 oh Mais que nada Sem a minha frente que eu perdoe passar Hoje o samba está animado O que eu quero é salvar Mais de nada Esse samba é o peito de uma garganta É samba que eu perdoe O samba que eu perdoe O samba que eu perdoe Oh, ali, 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 oh Oba, oba, oba 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 Tava-dee-ma-dê, tava-dee-ma-pai